Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E depois desse vídeo também vai lá para a fanpage, no Facebook, e uns pedacinhos deles nós vamos colocar no Instagram também, nos stories, para que todos possam ter acesso a informação e de alguma forma possa vir aqui para o YouTube ou na fanpage, enfim, para a gente se conversar cada vez mais, nos aproximar e transferir informação. Quero que você aprenda muito a respeito da Reflexologia Podal, que é a massagem nos pés, para aliviar dores, dores físicas e dores emocionais. Para você que quer fazer meus cursos, então, estamos aí. Eu estou fazendo a leitura da apostila das dores emocionais do meu curso avançado, que é essa apostila aqui, já avançamos um tantinho bom, comecei na última aula, falei sobre os cinco elementos da medicina tradicional chinesa, o quanto ela pode nos ajudar. Ah, Roberto, mas eu não gosto muito, não sei e tal. Ah, poxa, eu gostei bastante da aula dos cinco elementos, queria saber um pouco mais, achei super interessante, nossa, como dá para ajudar bastante. Realmente, dá para ajudar muito você trabalhar com os cinco elementos. Eu vou dar uma repassadinha só nos conceitos dos cinco elementos e vou avançar. E hoje é a quinta aula desse módulo nosso das dores, o módulo avançado das dores emocionais, tá bem? Então, eu vou dar uma repassadinha nesse assunto, que durante a semana várias pessoas que já assistiram a aula tiveram me perguntando bastante, porque esse é sempre um assunto, né? O assunto dos cinco elementos sempre é um assunto que instiga, as pessoas querem saber mais, mas se eu tenho uma pessoa assim, se eu tenho uma pessoa assada, como que eu posso usar dos conceitos dos cinco elementos, né, para ajudar a pessoa. Eu vou passar um ou outro exemplo aqui, estimular vocês a exercitar a mente para usar esses conceitos dos cinco elementos, né, e trazer o entendimento para o pé. O assunto dos cinco elementos, né, e trazer o entendimento para o pé.